Que tal? Basta, basta. É que a gente vai falar com o barco. . . . . . . . Eu não sei se que eu vou falar, eu não sei se que eu vou falar. O que é isso? Bezdyng ao cura-san, Paiyantadaya, Biyey, Naga-shma-yantar, Jajantadayar, E isso, Isso,